Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus é a luz que guia os nossos passos. A Palavra de Deus é a luz que ilumina nosso caminho. Por isso eu convido você, vamos juntos meditar a Palavra do Senhor? Vamos deixar permitir que a Palavra de Deus ilumine e conduza os nossos passos. Por isso nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, pedindo a sua bênção, a sua graça e a sua proteção. Pedindo do Senhor a sua luz e a sua direção. Senhor, ensina-nos a viver. Nós queremos viver a Tua Palavra. Nós queremos guardar a Tua Palavra. Nós queremos que a Tua Palavra seja luz, Senhor, a conduzir os nossos passos. Ao Teu nome, Senhor, o poder. Ao Teu nome, Senhor, a honra. Ao Teu nome, Senhor, toda a glória, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus, luz para os nossos passos. Palavra de Deus que é luz para iluminar nossa vida. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 ao versículo 30. Então, Lucas 13, de 22 a 30, é a Palavra de Deus que nós vamos meditar no dia de hoje. Ora, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. É só para nós retomarmos a direção que Jesus está indo. Ele está indo em direção a Jerusalém, onde irá realizar-se a sua Páscoa. E, no meio do caminho, alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? Eu queria chamar a nossa atenção aqui nesse versículo 23, porque chega a Jesus muitas perguntas, questionamentos. Talvez você possa imaginar que Jesus foge das perguntas ou não responde. Não! Às vezes nós somos assim também. As pessoas me perguntam as coisas e as pessoas querem apenas receber um sim e um não. Um é ou não é. A gente não quer refletir. A gente não quer entrar na profundidade. Há questões que não é simplesmente A ou B. É muito mais profundo. Então, é preciso penetrar o mistério da graça para que a gente encontre a resposta sensata, que nos dê a luz e a direção. Então, Jesus, em vez de responder, não, são poucos, não, são muitos que são salvos, ele dá essa explicação, já nos dando uma ordem, no versículo 24. E foçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ora, aqui não é para você se preocupar com números, se são poucos ou se são muitos, mas é preocupar em se salvar. O que nós precisamos é nos preocupar com a nossa salvação. E não há salvação sem esforço. Como não há prêmio na vida, não há conquista na vida sem esforço. Aquilo que é conquistado sem esforço pode saber que é uma coisa sem valor ou se torna sem valor na vida. Eu me preocupo, inclusive, com a educação que, muitas vezes, os nossos filhos recebem. Quando um filho recebe as coisas de mão beijada, ele não sabe o valor do esforço, do sacrifício. Ele não faz sacrifício nenhum na vida. Ele não sabe dar valor ao que tem. Só tem valor aquilo que é conquistado com esforço, sacrifício. E o reino dos céus é preciso esforço para conquistá-lo. Nenhum atleta, se não se esforçar, se não buscar ter um condicionamento físico, se não buscar, muitas vezes, se privar na sua alimentação, se não buscar ter disciplina no treino, ele não é campeão, não consegue alcançar suas metas. Então, a nossa meta é o reino dos céus. E se a nossa meta é a salvação, é preciso esforço. E o esforço é para entrar pela porta estreita. Você vai entrar num lugar, tem a porta apertada e tem a porta larga. Claro que você vai preferir a porta larga, mas pode ser que essa porta que está tão larga, ela não conduz para onde você quer ir. As portas largas da vida, ela não nos conduz para o céu. A porta que nos conduz para o céu é a porta estreita, apertada, do esforço. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Porque depois que o dono da casa tivesse levantado e fechado a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos. O Senhor abre para nós. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, nós comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, no versículo 27, tem uma ordem. Essa ordem é dura. Essa ordem que o Senhor está dando. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Você sabe que a iniquidade é a perversidade da alma e do coração. Uma coisa é o pecado cometido por fraqueza. Há um esforço para sair daquele mal, porque todo pecado é um mal. Mas a pessoa não é condizente com aquele pecado. Ela não é conveniente com ele. Ela se esforça, ela luta. Pode até cair, cair uma vez, dez vezes, nem vamos medir. Mas há um esforço e não há uma conveniência com o pecado. Todas as vezes que eu me torno conveniente com o pecado, eu vivo com o mal, como se fosse um bem. Eu vivo com uma coisa errada, como se fosse certa. Eu faço o que não deve, como se isso fosse normal. Isso é iniquidade, é perversidade. O diabo, inclusive, nem se preocupa mais com você, nem com a sua alma, nem com o seu coração, porque ele já te conquistou. Ele já te iludiu, te enganou e te faz viver já preso, já uma presa dele. O mal que se instala no coração humano. O mal, ele pede licença para entrar. Quando a gente não deixa entrar, ele fica insistindo. Fica na porta, fica na beirada, esperando uma oportunidade para ele poder entrar. Às vezes a gente, por ingenuidade, por falta de vigilância, de cuidado, deixou o mal como penetra. Sabe aquele penetra que entra na festa, no ambiente que ele não está convidado, mas ele entra como penetra? O mal penetra também em nós. Quando Jesus diz vigiai, é vigiar para o mal não entrar. Porque se o mal entra, a gente se acostuma com ele, e a gente não percebe que o mal é o mal, o mal vai se instalar dentro de nós. Faz moradia em nós. E se ele permanece em nós, ele toma conta do nosso interior. E ele vira, então, uma iniquidade. Iniquidade, é uma maldade, uma perversidade, é uma inclinação maldosa do coração. Por isso que todo mal tem que ser corrigido. Tem que ter um esforço para não normalizar o que é mal. Você começou a ter um vício? Não, é só de vez em quando. Não, de vez em quando começa a crescer e, de repente, aquele vício habita em você, mora em você, domina você. Ele já cresceu, ele já se tornou uma coisa crônica na sua vida. Imagina uma pessoa que começa a falar palavrão. Começa apenas com um pequeno palavrão, aqui e acolá. Mas ele se acostuma. De modo que a boca, a pessoa, daqui a pouco se perverte, isso dentro dela. Estou dando o exemplo de um palavrão. A gente poderia falar sobre tantas outras iniquidades, até de maior gravidade na vida humana. Mas é só para a gente compreender aquilo que Jesus nos orienta, nos exorta e, sobretudo, nos adverte e nos ordena. Afastai-vos de mim, todos que praticarem a iniquidade. Para eu não ouvir isso de Deus, você tem que dizer para mim, afasta-se de mim toda e qualquer iniquidade. Porque ali, na casa dos iníquos, o inferno, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o vir diz Abraão, Isaac, Jacó, os profetas no reino de Deus, os santos no reino de Deus, enquanto vós mesmo sereis lançado fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E a lógica é essa, a lógica de Deus, que não é a lógica do mundo. O versículo 30, princípio eterno. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. No mundo em que estamos, tem pessoas que estão em primeiro lugar em tudo. mas, não significa que estão em primeiro lugar no coração de Deus, não. Parece que lá vai ser o último. E os esquecidos daqui serão muitas vezes os primeiros no coração de Deus. É quem se esforçou para vencer o mal. Esse é o grande vencedor. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier. Hoje estamos diante de uma passagem muito conhecida de cada um de nós, que relembra exatamente a porta estreita e a porta larga. Jesus que diz que a porta que leva para o céu ela é estreita, no sentido de que a gente tem que dar uma imprensada, sabe? A vida da gente vai sendo um pouquinho justa, um pouco apertada, que não quer dizer que vivemos no meio de sofrimentos, que vivemos no meio de adversidades, que as coisas são assim, assim, assim. Mas quer dizer que isso pode acontecer, sim. E quando isso acontecer, a gente precisa se encolher diante dessas coisas para que possamos de verdade continuar a nossa vida. A porta larga é o símbolo da permissividade. É alguém que, por uma consciência mais relaxada, imagina que pode fazer qualquer coisa porque as partes da sua vida não estão conectadas, mas elas de verdade assim estão. E esse é o grande problema. Quem pensa que a porta é muito larga, imagina que pode engordar bastante, fazendo um monte de coisas. Essa ideia negativa aqui, claro, do engordar, onde a pessoa está adquirindo um monte de coisas e chega uma hora que ela não passa pela porta. E a ideia do que foi ficando mais fininho, mais estreito, que é aquele que foi se privando do desnecessário e que, por causa disso, ficou de uma maneira bem clara, assim, organizada. Mas eu gostaria de colocar isso não só nessa perspectiva, mas de entender que, como a porta é estreita, a gente vai ter que se apertar com os outros também para atravessar, né? Ninguém tem posse do reino de Deus por aquilo que fez, de penitência, de oração, disso, daquilo. Tudo isso são meios que nós buscamos para que possamos ser melhores, para que possamos buscar fazer mais a vontade de Deus. Mas, no fundo, no fundo, o que conta é aquilo que Deus fez em nós. Por isso que o Magnífico inverte essa possibilidade aqui, essas palavras realmente, né? Dizendo bem claro que aquela que se fez pequena, Deus exaltou. Então, a medida que nós buscamos nos espremer, é Deus quem nos dilata. Mas, agora, não com aquilo que adquirimos, mas com a sua graça. E é isso, de verdade, que vai fazer a diferença na vida da gente. Por isso, não leve uma vida imaginando que você pode ter tudo. Não. É necessário renunciar a tudo aquilo que não faz crescer, mesmo coisas boas quando não são adequadas à nossa vida. Senhor, dai-me a graça de converter-me ao Teu reino. Dá-me a graça, Senhor, de me converter ao Evangelho. Dá-me a graça do esforço, Senhor. O esforço pelo sobrenatural, o esforço pela virtude, o esforço pela santidade. Dá-me a graça de lutar, de ser combatente, Senhor, e jamais ceder ao mistério da iniquidade, jamais ceder à perversidade. Afasta, Senhor, de mim todo o caminho da maldade e da iniquidade. Preserva-me de toda e qualquer perversidade. Dá-me a graça, da fidelidade, Senhor, à Tua palavra, ao Teu reino, à Tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus, luz para a nossa vida. Palavra de Deus, luz para o nosso coração. Tudo o que eu posso desejar é que Deus abençoe imensamente o seu coração, sua vida, seu lar e tudo o que você realiza. Eu aguardo você no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. no meu dia a dia. A Bíblia 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 no meu dia a dia. Legenda Adriana Zanotto